Endometriose, como as mulheres sofrem com essa questão inflamatória, não é mesmo? Nós somos o casal Hashtag Be More e vamos conversar com vocês, mulheres, hoje sobre esse assunto porque é um questionamento muito recorrente aqui na clínica e nós queremos te mostrar uma nova visão sobre este assunto. E você já aproveita aí para se inscrever aqui em nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo também, acione o sininho para você receber todos os nossos conteúdos semanais porque você vai se abastecer com muitas informações de saúde, de evolução, de consciência. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de estar aqui conosco toda semana. Mas afinal o que é essa endometriose, não é mesmo? É uma inflamação que ela é causada, olha só, pelo crescimento anormal das células lá do nosso endometrio. O endometrio ele fica ali revestindo o nosso útero e ela vai se espalhando, essas células inflamadas, vai se espalhando tanto para fora do útero quanto ali no intestino, nas trompas, nos ovários, na bexiga. E gente, como isso é dolorido para muitas mulheres, não é mesmo? Eu já conheci várias mulheres com essa doença e ela sente muita dor, principalmente nos períodos de menstruação, que a cólica é terrível. Muitos precisam até fazer internamento para tomar medicação na veia para melhorar essa dor de tão ruim que é. E outras também, os médicos dizem que não conseguem engravidar por conta da endometriose. Mas olha só, vamos aprender qual que é o significado que está por trás da endometriose, né, Geraldo? O que a linguagem do corpo nos tem a dizer? Sim, preste muita atenção agora naquilo que a Cláudia irá trazer sobre a linguagem do corpo, sobre o que o corpo expressa e depois eu vou trazer a visão sistêmica pela constelação nesse mesmo âmbito. Então, pega aí um caderninho, né? Escreva, preste muita atenção. Isso mesmo. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário aqui na descrição desse vídeo e também entrar em contato conosco pelo WhatsApp, assim como tantas mulheres fazem isso, nos perguntando o que que pode ser feito para que resolva a questão da endometriose. Nós vamos te ajudar muito, viu? E para todas as questões aqui na clínica, nós olhamos com mais profundidade, através da linguagem do corpo, que nós temos a nossa professora Cristina Cardo, que nos ensina a ter essa observação, esse olhar diferenciado para todas as questões de doença. Então, vamos lá. O útero, ele representa o nosso pai, o marido e também a parte criativa da mulher. E quando existe algo mal resolvido em relação a eles, isso fica registrado lá no subconsciente da mulher. Olha só, hein? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Então, é sempre um sinal de indignação que fica escondido lá no coração da mulher, onde ela desenvolve essa doença no útero. Vamos olhar, então, mais profundamente ainda? E geralmente a endometriose, ela fica aquelas mulheres que são mais dominantes. Pode observar, você tem endometriose, com certeza você é aquela mulher que quer dominar tudo, não é mesmo? Então, a endometriose, ela vem te mostrando que você está esquecendo de ser yin. Sabe o yin e yang? O yin representa a mulher e o yang representa o homem. Então, a endometriose, ela está te mostrando isso, que você não está sendo yin, você não está demonstrando esse seu lado feminino, gentil, mulher, carinhosa, sedutora, feminina, e você está ficando mais no seu yang, está demonstrando mais o seu lado masculino. E isso, sabe por quê? Para você se proteger de alguma questão que está lá no seu subconsciente, relacionada ao seu pai ou ao seu marido, que você nem ao menos sabe o que é. Olha só que legal, hein? É incrível todos os dias podermos aprender. Então, eu falo agora com você, mulher, também, para que você preste muita atenção. Talvez você tenha uma filha, né? E a filha é uma menininha que está virando uma mocinha, e logo vai chegar as primeiras regras. E se você não observar, não ter esse diálogo com ela, para entender quais são os reais sentimentos que ela tem ao pai, em relação aos irmãos, à avô, Então, ela pode estar desencadeando, e logo depois, quando chegar na adolescência, começam a aparecer os primeiros sinais. Então, a endometriose, pela linguagem do corpo, como a Cláudia trouxe brilhantemente, né? Da nossa professora, a Cristina Cairo, eu quero ampliar um pouco pela visão sistêmica, né? Quando eu digo uma visão sistêmica, é quem é a mulher dentro de uma relação? A mulher, ela é doce, ela é gentil, ela faz a parte do feminino. E quem é o homem? O homem, talvez, sempre, na maioria das vezes, não é tão doce, nem tão gentil. Mas ele tem toda essa força também, para dar o equilíbrio no sistema. E o que acontece, na maioria das vezes? A mulher, ela se torna o homem da casa, se torna a mulher de falo, desde a sua infância e na sua adolescência. Então, ela começa a assumir um papel que não é dela. E esse papel começa a sangrar por dentro. Isso machuca internamente, porque o útero, ele está nesta conexão com o masculino, com o pai. Então, preste muita atenção. Como que nós podemos encontrar uma solução? Através da constelação familiar. Naturalmente, quando nós vamos abrir uma constelação, que tem esse tema, né? Um olhar para a endometriose. Aí, nós vamos desenvolver e encontrar, dentro do seu contexto e até dos contextos dos seus antepassados, quantas mulheres deixaram de ser mulheres para serem os homens da casa. E quanto você também está deixando de ser o feminino para assumir o masculino. Então, isso é uma guerra interna, uma guerra inconsciente. É uma guerra que traz tantos prejuízos para a sua saúde. Então, por essa visão sistêmica, nós podemos olhar e trazer, sim, essa grande contribuição de reposicionar o feminino, reposicionar o masculino, reposicionar a mãe, reposicionar o pai, mas, principalmente, reposicionar você. E é assim que esses fluxos, eles transcorram e corram de uma forma muito natural, muito tranquila. Olha só, então. Quer saber mais, né? Vamos fazer uma constelação desse tema. Se você ainda não conhece a constelação, entra aqui, né, Cláudia? Nas nossas mídias sociais, você vai ver que tem contextos riquíssimos de conteúdos, onde eu e a Cláudia, principalmente, eu dirijo a você todos esses ensinamentos das nossas práticas com a constelação familiar. Quer melhorar a sua qualidade de vida? Quer ter essa melhora considerável, sem ser invasivo? Vamos fazer esse olhar através da constelação. Constelação é uma ferramenta terapêutica de um alcance extraordinário, magnífico e que traz grandes soluções permanentes e também definitivas. Deixo esse pensamento a você, por isso nós fazemos todos os nossos conteúdos semanais para levar essa luz, para levar essa luz que existem novas possibilidades. Por isso, essa visão mais ampla pela linguagem do corpo, também essa visão muito mais ampliada pela constelação familiar. Nós estamos à sua disposição sempre. E se você tiver qualquer dúvida com relação à endometriose e como que nós podemos te ajudar em relação a esse assunto e tantos outros, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, agende uma anamnese que o Geraldo vai conversar com você, vai te explicar como que a constelação familiar pode trazer muita luz para a sua saúde, para o seu relacionamento e vai ser incrível. Você vai se surpreender, eu te asseguro. Então, olha só, se você ainda não compartilhou, vai lá e compartilha esse vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva em todas as nossas mídias sociais e ative o sininho para receber semanalmente todos esses conteúdos. A nossa gratidão. A nossa gratidão é um vídeo severe.